Ih, eu sou um pouquinho maior que você, rapaz. O suficiente pra te dar esse chute. Meu amigo, saiu voando longe. Galera, tô num jogo aqui onde a gente briga com gigante, galera. E a gente tem que ir crescendo, aos poucos, pegando esses personagens aqui da nossa cor. Tá vendo que ele troca de cor? Agora vai pro verde, a gente tem que pegar os bonecos verdes. Vem aqui. Ih, já viramos um rei já. Ih, tem uma chave aqui e umas gemas aqui. Lá vem o gigante. Lá vem o gigante. Briga de gigante, galera.